Outubro Rosa, o mês mundial de informação, prevenção e combate ao câncer de mama. Como vocês sabem, eu sou ativista e todos os anos visito empresas, rôtares, clubes, escolas, hospitais para falar sobre essa campanha, que é uma campanha muito simpática, mas sobretudo é uma campanha que fala sobre amor, sobre cuidado e saúde da mulher. E você que é mulher, sabe que cuida de tanta gente, sabe que precisa se cuidar. Então quando a gente fala de câncer, a gente não está falando só de mama, a gente está falando de câncer de colo de útero, está falando de outras doenças como HPV, como é importante você ser amiga do peito e fazer o autoexame e também consultar o seu médico anualmente para verificar a possibilidade de outras doenças. Mas mais importante do que cuidar de uma doença é se prevenir. Então a informação é o que combate qualquer tipo de doença. Então procure se informar. E você que quer ser um ativista também, visitar o caminhão da mamografia, visitar hospitais, levar um pouco de amor, um pouco de carinho para essas pessoas que passam por um momento de sofrimento, você também pode ser um ativista, sabe? Mas você não precisa pôr a mão no bolso, você pode pôr a mão no coração. Você pode fazer como eu, andar com um punhado de fitas rosas e distribuir, explicar para as pessoas sobre a importância de usar o laço rosa. Então, que você possa, nesse outubro, fazer um outubro diferente, fazer um outubro rosa e ajudar a muita gente. E se precisar, conte comigo. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e um ótimo outubro rosa. Música 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 Música